Fala aí moçada do youtube estamos aqui com mais um vídeo hoje vou ensinar vocês como baixar e instalar Marvel vs Capcom 3 Pra que não sei que jogo é esse É os personagens do Marvel vs os personagens do Capcom pessoal Jogo muito da hora de lutar Gostei muito É massa vocês vão gostar Eu vou estar deixando o link nesse seu para baixar Vai estar viatante para facilitar para vocês aí pessoal Porque baixar pelo navegador ninguém merece não É chato demais Baixar pelo navegador é chato Que isso é uma merda Sim e depois que você baixar Vai estar viatante 900 mega Depois que você baixar vem aqui Em cima do atalho vem com o botão direito e extrair aqui Pode extrair Bata essa pasta Se você quiser Se você quiser Porta essa pasta em algum lugar Ou em meu computador Ou em 2c Arquivo de programas Arquivo de programas Ou em documento Ou em qualquer canto pessoal Mas eu não quero saber que eu ganho não Vou deixar na área de trabalho mesmo Pronto Pronto Depois de onde você salvar essa pasta Então não importa onde você salvar vai da mesma coisa Você vem Abre ela Vem nesse atalho aqui Play Marvel vs Capcom 3 Envia para a área de trabalho Vai ter esse atalho aqui Eu venho aqui Propriedades Vem geral Apaga esse nome Atalho Vem compatibilidade Executar seu programa com o administrador Alterar a configuração de todos os usuários Marca essa caixa também Aplica e dá um ok Aplica de novo e dá um ok Pronto pessoal Eu vou estar demonstrando que o jogo está funcionando Vou abrir aqui E Pronto Pronto pessoal Já vou ter aqui O jogo que vai aparecer essa aba Você pede qualquer tecla E aqui Você escolhe no que? Mas você quer jogar aqui O jogo O jogo O jogo O jogo é chato Pronto Você escolhe aqui Vou botar treino Ó Todos os personagens Vou escolher um aqui O nome Spider-man Spider-man O nome Spider-man Perde Certo Vamos lá. Tá só, tá apertando tudo e nadando aqui porque eu não sei como é os comandos ainda. Ainda tô treinando aqui. Vou escolher o boneco aqui e só pra tu ver que não tá dando erro mesmo. Pronto, pessoal. Vai lá que chegou outro boneco se quiser aqui, qualquer um aqui cês pode. Não é tudo normal. Cês pode ser o boneco aí. Tem até o Homer? Não, eu vou olhar aqui. Pera aí. Oxi, Homer. Rapaz, esse jogo é muito bom, pessoal. Esse daí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí, pessoal, dá um like aí. Compartilhe esse vídeo para os favoritos, pessoal. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Esse daí, pessoal. E dá um like no vídeo para acompanhar. E se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, pessoal. E até a próxima. Fui.